Oi pessoal, o giro está começando e traz para vocês o grupo Litane, que neste ano comemora 10 anos. Desde 2006 o grupo vem divulgando a cultura árabe em nosso estado. Aproveite e participe deste evento que será no dia 29 de setembro, às 20 horas, no Malkibar. O recado está dado. Um beijo e até a próxima.